O cearense Juliano Eriston é o campeão do The Voice Brasil 2021. A final aconteceu na quinta-feira, 23 de dezembro. O cantor representou o time Teló na final da décima edição do Reality Show. Antes de mostrar como foi a vitória e um pouco da trajetória do cantor, gostaria que você ajudasse no crescimento do canal mais nordestino do YouTube clicando aqui nesse botãozinho vermelho e inscrever-se. E isso seguido da ativação do sininho que fica ao lado para que você possa ficar recebendo as notificações dos vídeos que chegam constantemente por aqui. Deixe seu like filé também, que é outra forma de impulsionar o espaço informativo onde o nordeste se destaca. Combinado? Familiares e amigos de Juliano se reuniram desde o início da tarde da quinta-feira, 23 de dezembro, para torcer pelo cantor cearense com cartazes e balões e acompanhar a grande final que o cantor participava. E a preparação deu muito certo. O cearense da cidade de Bela Cruz, distante 245 quilômetros da capital Fortaleza, Juliano recebeu 33,98% dos votos do público e se tornou o segundo cearense campeão do The Voice Brasil. O primeiro havia sido Sam Alves, que é de Fortaleza, e representou o time Cláudio Leite há nove anos, em 2012. Juliano, de apenas 24 anos, cantou Luz do Sol de Caetano Veloso e foi aplaudido de pé pelos cinco técnicos. E por falar em pé, eis o que ele falou. Eu mal consigo ficar em pé. Honestamente, esse troféu é merecido para os cinco finalistas. Eu não sei o que falar. É muita surpresa. Eu, desde o começo, não sabia se o perfil da minha voz podia se encaixar nesse programa. Disse o campeão após o resultado. É muita gente para agradecer, mas quero agradecer em especial a quem votou. Minha cidade natal, Bela Cruz, o pessoal de Jericoacoara, queria falar o nome de cada um, mas não posso. E dizer que a gente está em um momento muito especial do mundo e a gente deve curar nossas feridas que foram feitas nesse tempo tão difícil que passou e se acolher a nossa fragilidade. Agradecer o jovem minuto antes do resultado final, que o consagrou. O cearense chegou a finalismo após cantar Sanfonas Cetidas de Dominguinhos. Na etapa anterior, ele disputou uma vaga de finalista com Fernanda de Lima. Juliano recebeu 64 pontos do público, que se somaram aos 20 dados pelo técnico. O campeão foi escolhido ainda no time Lulu, na segunda noite de audições às cegas, após cantar A Rota do Indivíduo de Lijavan. Na fase de batalhas, Juliano enfrentou o outro finalista, Gustavo Bonar, que representou o time Lulu e acabou sendo preterido, mas voltou à disputa, salvo Puteló. Familiários de Juliano organizaram a carreata pelas principais ruas de Bela Cruz, de pouco mais de 30 mil habitantes. O cearense começou a ganhar gosto pela música ainda quando morava na vila Jericoacoara, um dos principais pontos turísticos do estado, onde começou a se apresentar como cantor em bares. Ele chegou a morar lá por 11 anos. E é isso aí, Juliano. Muito sucesso na carreira de cantor. Um grande abraço a você que acompanhou o vídeo até o final. E até a próxima notícia. Valeu!